Música Na entrevista especial dessa edição, o secretário de desenvolvimento de Pindamonhangaba, Rubens Fernandes, avalia o crescimento econômico da cidade na região. José Carlos Cataldi. Música Ele é o homem que traz empresas, negócios e oportunidades aonde quer que vá. Em Pindamonhangaba, por exemplo, agora, ele está fazendo uma verdadeira revolução e vai fazer com que a Via Dutra se torne ainda mais intensa aqui no trecho de Pindamonhangaba. Nós vamos conversar com ele agora sobre esses assuntos todos, né? Pinda ganhando uma rede hoteleira de negócios muito importante. Rubens Fernandes é o nosso convidado hoje e me dá muita satisfação de estar aqui com a gente. As empresas que têm chegado aqui a Pindamonhangaba têm feito uma abertura para o mercado de trabalho. Como é que está esse processo em termos de aproveitar a mão de obra local, né? Porque as pessoas às vezes se ressentem, acham que a pessoa que é nativa não tem ainda a experiência, preferem trazer gente de fora. Há algum tipo de comprometimento para o aproveitamento da mão de obra local? Claro que há. O momento é bastante delicado. Isso já vem de uns 10 anos para cá. Onde a economia, às vezes, ela se sustenta e às vezes não. E isso tudo é muito preocupante. Mas quando dizem respeito a trabalho e ao trabalhador que quer trabalhar em Pinda, e nós trazemos uma indústria para Pinda, corre aquele boato de que não, de que a empresa vem para Pinda e traz trabalhadores de fora. Isso não é verdade. Mesmo porque não é vantajoso para a empresa contratar trabalhadores de fora. Porque se ela contratar trabalhadores de fora, ela vai ter mais despesas, mais gastos com transporte, que é muito caro. Então, ela prefere contratar os trabalhadores da cidade onde você traz aquele empreendimento. E é o que ocorre em Pinda, amanhã, gala. Nós estamos vistos aí o crescimento da rede hoteleira local, né? Tem vários hotéis já na cidade. Tem um hotel que é de ponta, né? Com cinco estrelas de Pinda, o Colonial Plaza. Mas tem outros que estão chegando para a cidade. Aí, o pessoal fala assim, será que vai ter tanto hóspede para esses hotéis todos? Parece que é uma vocação que a cidade está procurando de ser um turismo de negócios. Verdade. Nós estamos trazendo o Sleep In, que foi um evento bastante interessante. O Sleep In já deve estar na sua sexta ou sétima laje. O InterCity, que é composto junto ao parque do Shopping Center, né? E dois Ibiza. Então, são quatro hotéis para que possa disputar as pessoas que vêm para se hospedar em Pinda, amanhã, gala. Não só nos finais de semana. Porque nós estamos próximos à Aparecida, estamos próximos a Campo Jordão. E é uma vantagem muito grande, porque o leito aqui custa mais barato do que você for usar o leito daquela cidade que nós destacamos. Então, é muito interessante. E os negócios? Porque Pinda, por incrível que pareça, nesse momento de crise, nesse momento em que o desenvolvimento econômico está baixo, a gente conseguiu e estamos fazendo com que Pinda continue caminhando, não em passos largos, mas em bons passos para combater essa crise. Essa coisa do hotel é interessantíssima, né? Porque nós estamos há poucas horas, uma hora e 45 minutos, no máximo, até o Batuba, né? 45 minutos de Campo Jordão, 37 minutos, mais ou menos, de Santo Antônio do Pinhal, Aparecida, tão pertinho. Quer dizer, a pessoa se hospeda aqui e vai nesses pontos turísticos todos do vale, né? Porque nesses pontos turísticos, evidente que tem rede hoteleira, mas ela é mais cara, por incrível que pareça. Então, é preferível você estar numa cidade bem próxima e ter uma hospitalidade mais em conta e ele poder gastar o dinheiro com mais tranquilidade nessas cidades que são próximas. É um pulinho. A Estrada de Ferro Campo Jordão se reabilitando inteiramente, né? Está sendo toda remodelada também, é um ponto de atração para a cidade, né? É um ponto turístico muito interessante, né? Porque quem não fez e se tiver oportunidade, faça, porque é muito, muito interessante você subir de Bondinho até Campo Jordão e depois retornar, parte de Pindamonhangaba. É bom para Campo Jordão, bom para Pindamonhangaba. Historicamente, são poucas cidades que têm esse tipo de atração turística, né? Eu acho que tem no Paraná, em Minas Gerais e em Pindamonhangaba. É, o nosso com uma peculiaridade, né? O trem atinge o ponto culminante ferroviário brasileiro, 1.700 metros. E não tem cremalheira, como tem o trem do Corcovado, no Rio de Janeiro, que precisa de uma cremalheira para garantir a subida. O de Pindam é uma coisa que foi criada aí por pessoas que tinham propósito de saúde, né? Levar pacientes para Campo Jordão, mas hoje se transforma aí num grande meio de transporte urbano, que faz também a linha urbana da cidade e o desenvolvimento turístico da região. Talvez seja até a utopia, mas seria interessante se a estradinha, que nós chamamos carinhosamente de estradinhas de Campo Jordão, ela pudesse estender isso até Taubaté, até Aparecida e Guaratinguetá, que são duas cidades universitárias, e pudesse transportar os alunos mais em conta, mais em... Aproveitando o leito da ferrovia. Aproveitando o leito da ferrovia. Porque ela tem, ela tem os dormentes, ela tem os trilhos e eu acho que seria bastante interessante. Uma coisa que chama atenção é a possibilidade de trazer para Pindamonhangaba a famosa Feirinha do Braz, que vai fazer com que essa viadutra seja pequena. Mas eu vou lhe pedir para falar sobre esse assunto daqui a pouco, na continuidade da nossa entrevista. Em tempo de crise na economia, quase todo mundo precisa fazer ajustes no orçamento. Por isso agora vamos conhecer a Raquel Jordã, uma corretora de imóveis, que prosperou muito na fase boa do setor, mas que viu a sua renda cair e precisou rever alguns hábitos depois de se complicar financeiramente. Raquel Jordã é formada em administração de empresas. Já atuou no ramo da moda, da contabilidade e há 16 anos atua na área imobiliária. A instabilidade do mercado de imóveis afetou o seu padrão financeiro e fez a corretora, que gostava de gastar dinheiro, sentir na pele as dificuldades de lidar com as finanças pessoais. Eu acho que o momento de mercado que nós vivemos durante os dois, três anos, o mercado imobiliário, me permitiu gastar, poder adquirir as coisas, poder... Eu talvez tenha perdido até o senso do que era importante e do que não era importante. E com o que você costumava gastar mais dinheiro? Roupas, às vezes sem necessidade, muito em restaurante, muito mesmo. Acho que quando eu fiz o curso com o Silvio, eu descobri que era o dinheiro jogado fora mesmo. Não era só café, era almoço, jantares, o lanche. Ah, estamos com fome, pede no xinguilingue, entendeu? O tempo todo eu consumia, eu era uma consumidora mesmo, muito de restaurantes. O supermercado que eu gastava, eu gastava uma média de dois mil reais por mês só do supermercado. Eu ia duas vezes por mês e beirava os novecentos reais tranquilamente. Após acompanhar uma palestra de educação financeira, Raquel percebeu que precisava saber onde estava aplicando o seu dinheiro e se assustou com o resultado. Meu Deus, estou jogando o dinheiro fora. Foi assim, foi muito dinheiro para você imaginar. Eu acho que em dois, três meses as minhas despesas caíram quase 30% para você imaginar. Repletiu muito mesmo, não foi pouco. Mas foi difícil cortar. Sou sincera que você não foi fácil. E eu acho que levou uns seis meses mais ou menos para equilibrar. Hoje eu vejo as promoções, tem promoção, então hoje eu estou mais atenta. Mas isso foi um aprendizado, porque hoje no supermercado que levava 30 minutos, hoje eu levo duas horas. Ela aponta que o primeiro passo para ter equilíbrio nas finanças é anotar os gastos e analisá-los. Muito importante foi isso. Através daquele livrinho, o primeiro livrinho que ele dá, foi saber onde eu estava gastando. Certo? Aí depois decidir o que era importante para mim. O que eu não... o que eu podia abrir mão, primeiramente. E com esse abrir mão, ver quanto que eu conseguiria reduzir. Esse impacto levou uns três meses, mais ou menos. Não foi fácil, mas a hora que eu percebi que com esse controle mesmo, eu consegui eliminar. O segredo não é ganhar, é saber gastar. Domingo é dia de atividades especiais no Bosque da Princesa, na cidade de Pindamonhangaba. O evento é aberto para o público de todas as idades e uma oportunidade de reunir familiares e amigos. Veja os detalhes com o Luiz e Maiana. Todos os domingos, os moradores de Pindamonhangaba já podem reservar aí em sua agenda atividades culturais realizadas no Bosque da Princesa. O evento tem sido promovido pela Prefeitura da cidade em parceria com o Departamento de Cultura. E hoje quem está aqui comigo é o diretor de departamento, o Afonso Baroni, que vai nos falar um pouco mais sobre essas atividades. Afonso, fala para a gente o que são essas atividades culturais lá no Bosque. Então, são atividades de um projeto do Departamento de Cultura, desde o início da nova gestão, que é atividades culturais no Bosque da Princesa, que é o Bosque Cultural. Então, a todo final de semana, geralmente aos domingos, nós temos vários projetos diferenciados. Podemos até estar citando aqui o projeto de Mãos de Barro, que são oficinas de argila, ministrado pelo professor Sérgio Calipo e o filho, Filipe Calipo, que é exatamente as pessoas que têm o horário da pá da manhã, das 10h às 12h, para estar manuseando o barro, fazendo suas esculturas, aprendendo um pouquinho dessa arte da terra. Outro evento que podemos citar é a Contação de História, com a atriz Fabiana Fonseca, que é uma atriz belíssima, que está morando em Pina Manhã Gabagora, e que veio com esse projeto e nós aceitamos. Então, esse projeto já acontece aos segundos e quartos domingos de cada mês, no período da tarde, às 4h da tarde, no Bosque da Princesa. E quem pode participar? É aberto para qualquer idade, todos os públicos? Exato. Eu acho que nós realizamos essas atividades para toda a população de Pina Manhã Gabagora, desde criança até a família, o pai, o avó. Então, a população está convidada a participar dessas atividades gratuitas, é sempre bom a gente falar, para toda a população. Obrigada, Afonso. Então, fica aí uma oportunidade de participar dessa atividade, atividade familiar, aberta para todos os tipos de idade, para todo o público. E as atividades ocorrerão durante todo o ano. E quem quiser acompanhar a programação, pode ver tudinho lá no site da Prefeitura ou entrar em contato com o Departamento de Cultura, através do número 3643-2690. Repetindo, 3643-2690. Louise Maiana, repórter setorial. O repórter setorial faz um breve intervalo e, na sequência, você confere. Consumir carnes processadas e embutidos aumentam os riscos de desenvolver o câncer. Os detalhes, já, já. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Bem-vindo ao repórter setorial. O repórter setorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.